No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o mousse de limão. A gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e uma xícara quase cheia de limão. Aí o limão é da sua preferência. Quanto mais limão, mais azedinho vai ficar. Eu vou bater na batedeira, mas pode bater ele no liquidificador mesmo. Vou despejar aqui. Leite condensado. Essa caixinha aqui é de 395 gramas. É bastante. Agora a gente vai colocar as duas caixinhas de creme de leite. Esse creme de leite é da Compensa, não quer? Camponesa. E o leite condensado é da Italaque. Agora eu vou adicionar o limão. E agora vamos para o processo de bater. E agora eu vou vou fazer o limite. E agora eu vou fazer o limite. E agora eu vou fazer o limite. E agora eu vou pegar as quatro Lucas. E agora eu vou ganhar aqui. E aqui está pronto o molcinho de limão. Agora a gente vai colocar na travessa e levar ao freezer. Para gelar mais rápido, eu vou colocar no freezer, deixar mais ou menos de meia hora a uma hora e pronto. Agora tiramos o nosso mousse da geladeira, vamos ver se ele está bom. Já está durinho. Agora é só pegar, pessoal, e colocar no pote. Se vocês gostaram dessa dica do mousse de limão, dê um joinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.